Gravando, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá então, então vamos, então vamos, falou, eu vou lá, valeu, valeu, vamos lá, vamos lá, vamos lá, live, vídeo acabou, é brincadeira, eu voltei. Você sabia que no nosso mundo existem coisas que não temos a noção do real tamanho? Você já viu o tamanho da garra de uma águia? Ou melhor, você já viu o tamanho que é a mão de um gorila? E veja como um simples cometa pode ser bem grande comparado à cidade de Los Angeles. Se prepara aí galera, porque hoje iremos mostrar pra vocês algumas coisas que são bem maiores do que você imaginava. Mas antes, é claro, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume, vai deixar logo o seu joinha. Deixou o joinha? Tá preparado? Bora pro vídeo então, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Mas eu sou o Lucas Grandão Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Gigante Molo. E hoje galera, iremos mostrar pra vocês alguns objetos, animais, coisas do espaço, que são bem maiores e bastante surpreendentes. Vamos começar então com o navio Titanic. Vocês tanto gostam aqui do canal. Pra quem não sabe galera, o Titanic foi um navio que ficou pronto lá em 1912. E tinha um comprimento de 269 metros. E naquela época, o navio Titanic era considerado como o maior navio do mundo. Porém galera, já fazem mais de 100 anos que o Titanic foi construído. E hoje podemos dizer que ele é pequeno, se comparado a outros navios. Olha essa imagem aí, por exemplo. Na frente tem o Titanic, e atrás tem um cruzeiro da atualidade. Parece um pai, né, do Titanic, velho. Caminou esse Titanic em cima do outro. E isso galera, é apenas um exemplo. Nem sabemos se esse cruzeiro aí é um dos maiores que existe atualmente. Mas mesmo assim, colocou o Titanic no bolso. E o Titanic já era grande, né? Você sabe o que é uma turbina eólica? São aqueles tipos de cataventos que produzem energia elétrica através do vento. A famosa energia eólica. Com certeza vocês já devem ter visto na internet ou em algum lugar essas turbinas. Mas você sabia que esses cataventos, né, essas turbinas eólicas, são bem grandes? Olha o tamanho de uma hélice comparada a uma pessoa. E é apenas a hélice, né? É, são quatro mais, são quatro, cinco, sei lá dentro. Fora o corpo, né? Porque é gigante. Pois é, galera, a hélice é gigante. Olha o carro ali atrás, não dá nem pra ver direito, ele fica pequenininho. Existem diversos tamanhos e tipos de turbinas eólicas. Mas em média, galera, cada lâmina pode chegar até 80 metros de comprimento. E a torre fica a uma altura de 140 metros. Você sabia que era desse tamanho? Pra quem não sabe, galera, o Curiosity é um robozinho que foi levado para Marte para explorar o solo do planeta vermelho. E, galera, vocês vão descobrir no vídeo de hoje que esse robozinho, né, parece até que saiu do filme da Disney, não é tão robozinho assim. Pelas imagens, não dá pra saber o tamanho. Até porque não tem nada do lado dele, né, pra gente comparar. Ele tá lá só no chão vermelho de Marte. E eu acho que também, por causa da Disney, a gente acaba imaginando que ele é tipo um Wally. Pequenininho. Pequenininho assim, ó. Ih, tamanho de uma caixa. Sim, vai. Mas, galera, o Curiosity, o robozinho, tem quase o tamanho de um carro. É, é quase um carro. É um veículo espacial. Olha isso, mano. Ó, ele tem um comprimento de quase 3 metros, uma largura de 2.7, uma altura de 2.2 e pesa quase 900 quilos, velho. Caraca, vai ser que era um robozinho. Você vai ser que era desse tamanho, velho. O maior que uma pessoa, 2 metrão, velho, desse tamanho, o Curiosity. Não dá pra... Mano, olha o tamanho disso aqui. Dá pra sentar ali em cima, filho. É verdade. Oxi. Pode crer. Mano. Pô, podia ter, né? A missão tripulada do Curiosity ficaria em cima lá. É, daqui a pouco, quando chegar um ser humano lá em Marte, eles vão usar. Você já viu estrela cadente no céu? Cadê nós? Na padaria é difícil de agir, né? Vai que tem um doce que chama assim. Pra quem não sabe, estrelas cadentes são fragmentos de asteroides ou de cometas que entraram na nossa atmosfera. Que por causa do atrito, acabam se incendiando na atmosfera. E pra quem não sabe, os cometas são pedras ou corpos pequenos que vagam pelo espaço. Mas como vocês sabem, galera, no espaço, tudo é grande. E é por isso, então, que esses corpos pequenos, nessas pequeninas pedras, comparadas a nós, seres humanos, são gigantes. Olha aí, galera, como é grande essa pequena pedra do espaço. Comparada com a cidade de Los Angeles. A cidade de Los Angeles! Acabou de uma vez só. Ia destruir tudo, velho. Mas fiquem tranquilos, galera, porque é apenas uma imagem comparativa. E agora, galera, vamos falar de outra coisa que você vê praticamente todos os dias no céu. A Lua. Ao olhar a Lua, a gente tem a impressão de que ela seja grande. E ela é, só que nem tanto. A Lua, galera, tem um diâmetro de 3.474 quilômetros. E isso, galera, não é tanto assim. Se comparada com o Brasil, a Lua é menor do que o nosso país. Se ela fosse centrada em Brasília, olha como é que ela ficaria aqui. Ia sobrar uns estados ali, ó, do norte, do sul também. E se liga agora, galera, se compararmos o tamanho da Lua com os Estados Unidos. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a Lua ali, onde ela tá, bonitinha. E vamos substituir ela colocando um planeta no lugar dela. No caso, Saturno. Essa seria a nossa visão se Saturno ficasse no lugar da Lua. Bem incrível, não é mesmo? E se liga aí, galera, se a gente colocasse Júpiter no lugar da Lua. Olha como ficaria. Ia haver só Júpiter, né? Só um pedaço, né? Cadê o céu? Não tem, só Júpiter. Isso tudo, galera, porque esses planetas são bem gigantes. Júpiter, por exemplo, tem quase 140 mil quilômetros, galera. E a nossa Terra só tem 12 mil. Agora, galera, vamos falar de uma outra coisa que também tem ligação com o universo. As pirâmides de Gizé. A maior das pirâmides, galera, tem uma altura de 150 metros, que seriam mais ou menos 49 andares. Bom, não é tão segredo assim saber que as pirâmides são grandes. Todo mundo sabe que elas são bem altas. Mas vocês já viram o tamanho das pedras das pirâmides comparadas aos seres humanos? Então, é o 3 pessoas? Cadê a mulher, velho? Sumiu, mano. Olha o tamanho dessa pirâmide, amigo. Olha lá pra cima. Mano, o bloco é... Desse tamanho, um bloco, mano. Que bloco é esse, velho? Olha tudo de bloco, velho. Por isso que é tipo um mistério, né? Como é que eles fizeram isso? Mano, os caras suou, hein? Sofreu, hein? Falava, botou todo rumo pra trabalhar, mano. Isso porque naquela época eles não tinham caminhões ou guinchos ou sei lá. Nada, né? Não tinha nada. É, tinha corda e rolos de madeira. E inteligência também. Água, tudo mais. Água, é. Fazer lá os elevadores de água. Exatamente. E a gente tá falando isso porque hoje em dia, né? Tem caminhões gigantescos pra transportar essas pedras. Como, por exemplo, olha o tamanho desse caminhão aí. Se você reparar bem, tem um caminhão gigante. Atrás dele tem um... uma baratinha. Nossa, mas... Que aqui é um caminhão também. Pode olhar lá, é um caminhão. Então aquele caminhão que tá lá atrás é grande? É um caminhão tradicional. Que é grande. Que é grande. E esse aqui na frente é o quê? É um megazord, meu filho. A roda dele é maior do que o... Do que o caminhão. Agora, galera, vamos para o mundo animal, que também é bastante surpreendente. Você já viu a mão de um gorila comparada com a nossa mão? Cara, só o dedo dele. Tá molhando... Dá uns dois, três dedos nossos, mano. A mão parece uma cabeça. É muito grande. Dá medo. Imagina a mãozada dele. Pô, um tapão. Se você se assustou com a pata do gorila, se liga aí na pata do urso polar. Caraca, são duas mãos para chegar na metade da pata dele. Olha a unha, velho. A unha é um dedo. A unha é maior que o dedo. Por isso que, mano, o urso polar na frente, acabou, velho, abre no meio. O urso é o animal mais forte, mano, que existe. Porque o urso, querendo ou não, é a fusão de quase todos os animais. Tipo assim, você pega o cachorro, o lobo, você pega o tigre, o leão, o ser humano, fica em pé, o bicho... Chuta tudo, né? Um elefante que é pesado. Mano, é... Mas beleza, né? Gorila e urso são animais grandes, então eles precisam de patas grandes. Não é normal. Mas você tem noção do tamanho da garra de uma águia? Bicho, essa daí é grande, velho. Ó, nessa imagem aqui... Parece que é o tamanho de um punho, vai. Tá certo. Tá até suave. Tá fechada, né? Dá pra ver que a garra dela é do tamanho da mão. Isso. Que já é um pouco maior do que eu imaginava, né? Mas se pegar a garra dela aberta, aí fica muito maior. Mano, fica maior do que a mão humana, velho. Olha só as unhas, mano. Credo, parece a mão do Fred Kruger, tá ligado? Verdade. Ele segurando um dedo. Nossa senhora, mano. O gê é tamanho de uma mão, quase. Eu sinto agonia de pensar ela apertando alguém, tá ligado? A dor que deve ser. Nossa senhora. Você já viram o Vumbat, que é um marsupial fofinho e é um animal originário da Austrália? Bom, galera, se você nunca viu, se liga aí algumas imagens rápidas pra você ver o tanto que esse animal é fofinho. É fofinho, né? Parece uma fusão entre um esquilo com, sei lá, um rapinho, um rato peludo, entendeu? Bonitinho. E pelas fotos, eu acho que você tá achando que ele é pequenininho. Mas vamos colocar agora uma foto de uma pessoa segurando um Vumbat adulto. Nossa senhora, mano. Parece o castor guerreiro do Yu-Gi-Oh, mano. Já viu? Já é a fusão entre o castor e o... O patente. Pode crer ali, ó. Passando do Vumbat, vamos para o caracol. Na verdade não, o caramujo. Caramujo gigante africano. Você já viu essa criaturinha? Criaturinha não, né? Criaturona. Olha o tamanho, velho. Mano, faz um cachorro. Dentro da concha. Não faz um cachorro a carinha dele ali, mano? Deve ser molinho, né? É, que nojo, mano. Geralmente a gente tem aquelas ideias de caramujo, conchas pequenininhas assim, né? Esse aqui é o caramujo gigante africano, meu parceiro. O cara carrega a casa desse tamanho, uma concha gigante. Agora vamos mais a fundo no reino animal. E eu quero saber se você já viu um lobo comparado a um coiote. O tamanho de um lobo do lado de um coiote. Você pode achar que o coiote é grande, mas ele fica bem pequeno comparado ao tamanho de um lobo. Se liga aí, galera. Na imagem temos ali na frente dois coiotinhos e atrás o lobo mau. Lobo mau, uau, uau. O tamanho, velho, bichão. Olha os olhos. Celebroso. Celebroso, mano. Eles olharam e falaram, ixi, vambora. É o satangôs, filho. Agora, galera, um lobo de frente a um labrador. Uau, mano. Aí dá pra gente ter uma noção maior ainda, né? Tipo, o lobo é grande, porque o labrador é um cachorro que te vê todo dia. E é grande. Esse tamanho. Esse tamanzão. Então o lobo é maior ainda, mano. Que medo, velho. Fica pequenininho o labrador do lado dele. Será que não tem ninguém que tenha um lobo em casa? Não, deve ser labrador de filhote. Filhote, é. Eu também acho, mano. Vocês já viram como um tigre siberiano é grande? Com as patas no chão, eles podem ter uma altura de 1,20. Mas se eles levantarem, galera, podem facilmente chegar nos 3 metros e meio. Se liga nessa imagem, galera. De um lado, temos uma pessoa tentando se esticar pra mostrar onde ela chega. E do outro lado, temos um tigre esticado. De boa. Ele não tá nem fazendo força ali, ó. Vai pegar as frutas lá em cima. Mano, olha o tamanho da árvore, velho. É o tamanho dessa parede aqui. 3 metros, quase. Parece um poste coloridinho, velho, ó. Sabe? Que medo, mano. Tamanho disso aí, Dani. Olá, eu sou o tigre. Imagina ele vem andando assim. E se você achou o tigre grande, é porque você não viu o crânio de um elefante. Olha o tamanho do osso da cabeça do elefante. Comparado ao esqueleto, mano. Mano, tem mais osso na cabeça do elefante do que em nós. Tamanho, né? Porque ali mesmo deve ter um osso só. Sabe? Tipo, pum. Exato. Mas digo, o peso daquilo não pesa o corpo do ser humano. Nossa, a gente não é nada. Tá lítio de dente, né? É, tipo isso. Obrigado. E pra finalizar, vamos mostrar um segredo dos filmes. Mais especificamente do filme Senhor dos Anéis. Durante o filme tem várias cenas que mostram um anel do Senhor dos Anéis de perto. Um close bem bonito, detalhes. Tipo assim, tem lá um personagem caindo no chão. E aí tem um anel gigante assim, tipo, bem na frente assim. Indo no dedo, sabe? Fazendo aquele efeito bonito, caindo e pá. Pra fazer essa cena, foi utilizado um anel mágico. Que você com certeza nunca viu. E também não imaginava que era tão grande. Se liga aí, galera. Olha, pum. Parece até o anel do Sonic, mano. Vai entrar, né? O Sonic coleciona anéis desse tamanho, velho. É isso mesmo. Tá voando. Pra ficar mais fácil e bonito nas cenas, eles fizeram esse anel gigante. Aí era só chegar perto da câmera e tal, né? Pronto, bagulho fica... É muito mais fácil do que pegar um anelzinho pequenininho e ficar dando zoom, né? No anel pequenininho, entendeu? É verdade. Por essa você não esperava, né? Bom, galera, e esse foi o vídeo de hoje. Qual desses objetos você nunca tinha visto o real tamanho? Comente aqui embaixo. Qual o que mais te surpreendeu? Também comente aqui embaixo. E também comente e deixe o seu like se você quer que a gente volte com esse vídeo fazendo uma parte 2. Tem várias coisas aqui muito interessantes, galera. Podemos fazer uma parte 2, uma parte 3. Mas precisamos do seu like e do seu comentário. Então comente aqui embaixo e já deixa o seu joinha. Aproveita também para compartilhar esse vídeo para alguns amigos, para alguns familiares. Divulgue o nosso trabalho. E também divulgue o conteúdo, né? Valeu, galera. Você não sabia? Olha o tamanho da pata do urso. Olha o tamanho da mão do gorila. Olha o tamanho do asteroide. Compartilhe aí com seus amigos. Siga a gente também nas redes sociais que estão aqui na tela. Entra lá e mande alguma sugestão. Comente o que você achou do vídeo ou o que você está achando do canal. Vamos ficando por aqui, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu! Veja os vídeos de ontem. Veja os vídeos de ontem. Um aguarde. O vídeo vai sair amanhã. É isso. Tamo junto. É nóis. Valeu! 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 Valeu!